Agora é cachorro safado, agora eu não presto o feio Já foi certo, agora eu tô errado Fala isso porque eu te laquei Tazacê porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não deu mais dona Vou voltar pra fazer Tazacê porque tá boladona Terminei com ela Tazacê porque tá boladona Vou voltar pra fazer Tazacê porque tá boladona Terminei com ela Tazacê porque tá boladona Tazacê porque tá boladona Agora é cachorro safado, agora eu não presto o feio Já foi certo, agora eu tô errado Fala isso porque eu te laquei